Então, vamos lá. Pode... Manda ver, chefe. Então, aqui, olha. Eu vou começar com um pouco de óleo aqui na nossa panela. Que não é aquela, infelizmente. Isso, já tá bem aquecida. Açúcar. Esse é o segredo? Exatamente. Presta atenção você que quer carne dourada na mesa. Qualquer tipo de carne. Qualquer tipo de carne. Qualquer tipo de carne. Então, agora aqui eu venho com o sal. Olha, aqui eu tenho os cubos de pernil. Alguns pedaços estão até com osso ainda, viu? Mas eles estão meio corados já. O que você pôs aí? Na verdade, eu dei uma pré-temperadinha, porque eu fiquei com medo que eles ficassem aqui no estúdio. Tá, lógico. Ficassem muito brancos. Mas o que é isso? Eu pus páprica. Um páprica? É. Agora eu vou colocar o restante da páprica aqui. A páprica altera o sabor? Ela tem um sabor ligeiramente defumado, né? E ela dá cor também. Olha, olha. Olha o açúcar aqui, ó. Nossa! É isso mesmo. Vou pegar fogo na panela, gente. É isso mesmo. Olha, ficou doradinho. Olha lá. E agora é isso, olha. Que vai dar cor pro nosso pernil. Daria pro frango, daria pra carne normal. Exatamente. Aí frango é muito branco. Olha, eu sou branquinha, mas o frango é muito branco, né, não? Muito brancão, né? E tem gente que faz o frango pra servir assim. Você olha lá, já não gosta de galinha. Ainda aquele frango branco, não dá vontade, não. Né, Marília? É. É horrível. Olha aqui, olha. E olha como a carne vai pegando a cor, ó. Ó, olha aqui. Danado. É. Não é à toa que ele é professor de gastronomia de verdade, né? Isso. Aquele que manja, que faz... Olha aqui. Olha. São quantos anos de cozinha? 36. Meu Deus. Cozinhando, fazendo eventos, fazendo festas, fazendo camarote de carnaval, servindo do boi do melhor, fazendo mesas lindas. O Zé que prepara todos os meses aqui do programa. Essas são feitas por ele mesmo, né? Bem legal. Aham. Bom, então se tinha perguntado qual era o segredo, na verdade... Tá aí. Tá aqui, olha. E olha, o seguinte, o açúcar é um aminoácido. Além dele, além dele dar cor... E deu uma cor linda na hora, olha aí. Além dele dar cor, ele vai dar sabor e com detalhe, ele vai amaciar a carne, ele vai puxar o sangue de dentro da carne, sabe? Quer dizer, vai deixar aquele molho mais intenso. Tudo isso ele faz? Tudo isso ele faz. Olha como a carne ficou bonita, gente. Essa carne tá pronta? Não. É carne de porco, tem que ficar no porco. Mas já dá vontade de comer, não dá só de olhar? Porque quando a comida é bem temperadinha e fica assim, douradinha, é outra coisa, que pernil também não tem muita cor, né? Sim. Você vai aquele pernil branco, foi feito as pressas. Bom, e como que a gente continua aí, Osley? Eu tenho cebolas, não é isso? Tá, quer que eu siga aqui? Vamos lá, vamos lá. Um quilo e meio de pernil de porco em pedaços grandes e além de tudo econômico, porque a carne de porco tá de ótima qualidade e o preço tá bom, né? Tá melhor do que os outros. Sal e pimenta do reino ao gosto, duas colheres de sopa de óleo e duas... Duas colheres de sopa de farinha de trigo, peraí que eu vou chegar... Ah, tá. Eu vou chegar na cebola. Uma colher de sopa de páprica doce, uma colher de sopa de açúcar, com exceção da farinha, tudo já tá lá. Isto. Uma cebola grande picada. Aham. Aí depois que você dourou no açúcar é que vai a cebola, né? Isto. Dois dentes de alho. Uma pimenta vermelha picadinha, é essa? Isto. Ele vai usar uma xícara... Agora eu não sei se você já vai usar, mas eu vou continuar, tá? Uma xícara de chá de vinho branco seco, duas colheres de sopa de extrato de tomates... Aham. Vai já. E duas xícaras de chá de caldo de legumes, que pode ser um caldo de legumes feito por você, né? Isto, exatamente. Que é mais gostoso e mais barato. Então, agora aqui, olha, coloquei a cebola, refuguei a cebola, certo? Uhum. Coloquei o extrato de tomate, é extrato, extrato mesmo. Por que você usa o extrato? Porque o extrato, na verdade, ele tem uma altíssima concentração do purê de tomates. É? Né? Você não é mais artificial? Me dá essa impressão? Não, não, não. O extrato de tomate, na verdade, é a primeira redução do tomate. Porque é um tomate cozido em alta temperatura, por muito longo tempo, processado, pasteurizado. Então, é um tomate assim, é pura polpa, todos os açúcares estão ali, todos os sabores do tomate estão ali, a gente só tirou a água. E aí você usa menos também, né? Sim, sim, sim. Não vai fazer um molho só com extrato. Sim, sim, sim. E assim, o extrato é uma coisa meio marginalizada, mas eu faço questão de colocar, porque é um produto assim, de forma natural, é a primeira redução do tomate que a gente tem. Olha, legal essa explicação, né? Porque eu sempre tive o pé meio atrás, assim, com o extrato, né? Olha o extrato, olha o molho e compra o molho. Eu não tinha essa informação, bem bacana. Isto. Vamos então colocar a farinha de trigo, que já está na hora. Opa! Opa, não aconteceu. Devo ver uma colher tua aqui. Não, não tem problema. Lá vai. Não tem problema. Deixa aqui pra lavar. Olha, a farinha entra aqui agora, a gente já tem essa cor bonita, ó. E você põe já pra dar uma encorpada. Exatamente. E veja bem, como ele vai cozinhar em fogo baixo... Nossa, tem um cheirinho de vinho aqui. É, mas tem o vinho aí. É vinho mesmo. É. Hum, é de São Roque. É de São Roque mesmo, exatamente. Não é? É vinho de São Roque, trouxe lá da terrinha. A profunda conhecedora, como se eu bebesse muito, né? Nossa, eu sou pra caramba, não bebo nada, gente. Aliás, eu bebo uma pretinha. Aliás, esse final de semana teve a festa da Vindima lá nas vinhas. Ah, é lindo aqui. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Uma festa muito, muito bonita. Você já vai colocar, então? Já. Eu tô esperando pra sair. Vamos colocar o vinho. O caldo. E vamos colocar o caldo, que tá aqui embaixo. Tá. E você vai deixar um tempo aí, sem colocar os outros ingredientes? Sem colocar os outros ingredientes, exatamente. Então eu já volto, tá bom? Já colocou o vinho, colocou o caldo. E quanto tempo, mais ou menos, fica nesse processo antes de entrar com... 25 a 30 minutos, mais ou menos. Assim, só com ele. Foguinho baixo. Isto. Já volto. Tá, aqui vamos ver como é que tá? Vamos lá. Porque você sabe, a televisão é mais rapidinho, assim. A gente já vê o produto pronto, uma delícia, né? Bom, não ferveu aqui ainda, tá? Mas enquanto levanta a fervura, vamos fazer... Vamos fazer o virado. Vamos fazer a condição, exatamente, o que eu ia falar. Isso. Virado, virado, virado de cebola roxa. O que é o virado, mestre? O virado, na verdade, é uma farofa mais molhada. Virada. Isso, exatamente. Tá? Viradinha. Isto. A manteiga. A cebola roxa. Isto. A manteiga. São duas colheres de sopa de óleo, quatro de manteiga, uma cebola roxa cortada ao meio, em anéis, sal e pimenta. Vai usar quatro ovos inteiros. Isto. Duas xícaras de chá de farinha de milho amarela. Adoro. E... Ai, por que que eu gosto de tudo que engorda, viu? E cheiro verde a gosto. Mas a farinha de milho não é tão... Acho que não, né? Tudo... Não, não, não. Também não pode enfiar a boca. Ah, isso eu dei, mandou um recado pra você, viu? Essa farinha ele foi buscar em Ibiúna, durante a semana, né? Ai, jura. É o pai do Osley. Que idade tá teu pai? 86. Olha que graça. Osley, um beijo. 86 anos foi até Ibiúna, saiu lá de Maripurã. Isso. Pra trazer... Mairinque. Desculpa. Pra trazer uma farinha legal aqui pro filho fazer o programa. Que pai, hein? Maravilhoso. Um beijo. É, mas agora fala a verdade. Ele aproveitou comprar pra ele e mandou... Ah, seu Osley. Nada, eu sei que ele pensa em você e muito. Não, com certeza. E acompanha o Osley aqui, quando vem a parecida, né? Vai rezar, vai lá no santuário, adoro ele. Aham. Bom, agora aqui a gente já... Olha, a cebola murchou, eu já vou colocar os ovos. Já temperei com sal, tá? Certo. E agora a gente vai dar uma coagulada aqui nesses ovos, né? Olha, e o virado é virou, tá pronto. Ó. Olha como ele fica bonito, colorido. Uhum. Virou e tá pronto. É isso daí. Exatamente. E acompanha vários pratos, né? Vários pratos. É o que eu digo, com uma xícara de café preto... Pronto. Olha, então aí se você tá disposto, pode ser no café da manhã, né? Ai, ai, ai. Sabe o que se comia muito também? Pulenta com leite, né? Sim. Pulenta sem sal, pulenta com leite de manhã. É, mas vê aquela... Geração. Geração. Quantos anos tá durando? Sim. Você falou um pouco a idade do teu pai e tal, né? Agora, essa geração nova que come só tranqueirinha, sei lá, né, gente? Bom, eu vou lá dar meu último recado, então... Ah, não. Você quer eu colocar? Vamos. Já dá? Eu acho que já dá. Vamos sim. Porque aí depois a gente já finaliza. Eu tenho aqui as batatas doces. O que você sugere? Eu sugiro, na verdade, batata comum, lava a casca com escovinha, cenoura, rasca... E vai com a casca. Batata doce também com a casca, você entendeu? Ah, com a casca também? É, tudo com a casca. Porque se você lavar bem com a escovinha, além de você ter a batata doce íntegra, na verdade... Mais rústica, né? Né? Eu acho que é um prato assim que tem beleza. Você fala assim, ah, mas dá pra comer a casca? Claro que dá. Preciso comer a casca? Não, é outro assunto. Aí já é outra coisa, tá? Vamos lá então. Agora, vem aqui. A batata doce é tão gostosa. Olha, tá fervendo aqui, olha. Vem aqui com os vegetais. Olha, deu tempo certinho também. Olha aqui, ó. E a gente meio que cozinha no vapor aqui, tá? Uhum. Olha aqui, ó. Opa, perdão. A gente meio que cozinha no vapor. E também, olha, é outra coisa que a dona de casa pode fazer com pouca carne que rende pra muita gente. Sim. Porque tem famílias muito grandes. Eu tenho... Nossa, uma aflição disso. Porque é difícil, né? Pensar. Já é difícil você pensar pra cozinhar quando você tem mais condições de comprar. Sim. Quando você não tem e tem que fazer mistura pra todos os filhos, é um trabalho que, ó, não imagina como isso desgasta a cabeça de uma mulher, não é? E olha, Claudete, eu posso dizer pra você, eu posso dizer pra você com tranquilidade, muitos dos pratos que eu trago aqui, eu coloco nos estabelecimentos que eu vou. Uhum. Porque a preocupação da dona de casa não é muito diferente da preocupação do empresário. Tá certo. Ele tem que ter variedade, tem que ter qualidade, tem que ter multiplicidade de sabor, porque existe muita concorrência, na verdade, e ao mesmo tempo que ele tem que... Um preço bom. Um preço bom, exatamente. Nós ficamos aqui na produção sempre inconformados, no bom sentido da palavra, com o que o Osley gasta em detrimento de outros custos que nós temos, assim, de cozinha. Porque você sempre não gasta muito e consegue fazer muita coisa. Essa mesa inteira aqui, quanto te custou? Só pra dar um exemplo pra quem tá em casa. Olha, com... Bom, são três receitas de cada. Três de cada. Três de cada que você tá vendo aí, por volta de uns 420, 430. Agora, olha só, são três daquela caçarola. Aquela que ele tá fazendo, uma que tá pronta, tudo que você tá vendo aí é triplicado. Então, você veja que com pouco dá pra fazer um belo jantar, um belo almoço. Tendo criatividade, né? Sim. Isso daí, eu acho que culinária em televisão faz sucesso, porque às vezes você até lembra de uma receita, mas esquece. Quando você vê, você fala, puxa, caramba, me salvou essa receita aí. Faz tempo que eu não faço, vai dar pra todo mundo. Isso é uma delícia, né? Sim, com certeza. Bom, eu já volto então pra ver o resultado. Tá bom, chefe? Tá certo. Já virei essas fichas pra lá e pra cá, já não sei mais o que levar. Final de programa, meu filho. É pouco, né? Vamos falar aqui com você. Ih, olha só, o nosso virado já tá virado aí na forma já. Então. Pra servir, né? Aham. Então agora aqui eu tenho o nosso, a nossa caçarola cozinhando, né? Tá. Vamos mostrar só ela cozinhando. Já estamos mostrando. Isso, isso, isso. Caldete, você trabalha com a equipe AAA. Isso. Quando você pensa, a equipe já mostrou. Agora a gente vai acrescentar. Olha. O que que é isso? É couve? Folha de couve. Mas por que que ela tá assim? Você lavou? Eu só escaldei. Eu só escaldei. Ah, você deu um susto com água quente. Passei por água fria, tá? Ainda vai couve aí? Vai. Cara. É, olha aqui, ó. Então esse daqui agora vai. Quando você coloca os legumes, demora mais ou menos quanto tempo? Até que a batata doce e as outras pequenas. Ah, você sabe que batata doce, batata, na verdade, nesse molho, em no máximo de 8 a 10 minutos elas estão cozidas. É, vai rápido, né? Você observou o corte que eu fiz? Eu fiz o corte em pena. Sim. Você entendeu? O corte em pena, ele cozinha mais rápido. Eu diria franchadinho. Isso, franchar. Exatamente, tá? E aqui nós temos o nosso prontinho. Porque nada como mostrar comida de verdade, né? Olha aqui. Aí essa couve você coloca na hora porque ela já tá no susto. Então aí é um segundinho. Exatamente. Olha aqui, ó. E já ficou pronto. E olha que bonito que ficou, gente. Olha que douradinha esta carne. Vamos colocar aqui algumas aqui já na vasilha que a gente vai servir. Porque elas estão escaldadas, né? E dá um colorido aqui pro prato. Aí como você deve servir, né? Exatamente. Olha, gente. Essa receita vai estar daqui a pouquinho, quando terminar o programa, no portal a12.com barra santa receita. Assim de receitas lá. Mas esse vai ter. É o P, pra você procurar lá. Caçarola de pernil com virado de cebola roxa, tá? Olha aqui. Hum! Olha o molho como ficou bonito. E ele não colocou nada. Parece molho madeira. Sim, é. Mas é o... A gente coloca vinho branco, na verdade, né? Mas não é. Então, mas ficou... Olha aqui. O molhinho ficou bonito. Parece molho madeira. Fumegando, olha. Os vegetais. Olha a batata inteira. Tudo cozido. Hum! Os cubos de carne. Que delícia! Não fala, cara. Tá muito bom, né? Olha só, olha. Olha a batata doce, que linda. Com arrozinho branco. Nossa, tá me dando uma fome isso daí, gente. É o horário do jantar, né? Eu não tava nem com fome, mas comecei a ver tudo isso aí. O estômago já falou, oba, eu quero. Olha! Deixa eu pegar um pouquinho do molho aqui, ó. Dourado, é assim linda essa carne, sinceramente. É difícil ver um pernil assim, tão bonito, né? Tão douradinho. Então, o Osley faz isso, gente. Além de fazer parte aqui do programa comigo e comigo já há alguns anos na televisão. Ele, 35 anos dedicados à gastronomia, professor de gastronomia. Faz consultoria em vários restaurantes, lanchonetes e empreendimentos, né? Assim, ligados à gastronomia. E dá aulas e faz eventos, faz festas maravilhosas. Casamento, bodas. Fala com o Osley. Osley José com dois S, como tá aí no vídeo. Arroba gmail.com Ai, chuva de salsinha. Ah, que delícia. Olha, chefe que é chefe, adora enfeitar um prato, né, Marina? A gente faz lá já, pode servir. Turma, vem pegar, turma. Ou então, às vezes, nem dá tempo na panela. Vem na panela, vem na panela. Não vou sujar mais uma travessa, não. Vem na panela. Mas chefe é chefe, né? Olha que prato mais lindo. Põe ali em destaque, chefe. Pra gente, põe ali na frente. Vamos lá. É grandão mesmo, estica o braço aí pra lá. A chuva de salsinha pra dar o colorido. Pra gente encerrar com essa imagem bonita. Nas redes sociais. E no Instagram, arroba Osley José. Pode me seguir lá também. Em Facebook, grupos Fatia de Bolo, um carinho. Pelo e-mail que você já passou. E também agora, pela rádio. Segundas-feiras e também aos sábados, Sabores do Brasil. Dois horários nas segundas-feiras e no sábado no horário. Rádio Aparecida. Exatamente. Olha, gente, obrigada. Obrigado, eu, querida. Um recadinho pro senhor Pernil aí. Seu Pernil, vou te comentar. Tá muito bonito e douradinho. Um recadinho pro senhor Pernil.